Eu botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Botei, botei Eu juro, botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Me diga qual é o marido Que não se preocupa com a sua mulher Vagabundo é bicho mau Você sabe como é Ricardão aí é mato Por isso eu me preveni Minha nega não me engana Mas se vacilar o seguro tá aí Botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Botei, botei Falando eu botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Se um vagabundo leva você nega O seguro paga Se o Ricardão aparecer nega O seguro paga Mas se você desaparecer nega O seguro paga por quê? O seguro é seguro Você vacilando eu não fico duro Botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Botei, botei Eu juro botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Meu amigo, se a sua nega lhe engana Bote ela no seguro Que você fica com grana É um conselho É um conselho Que lhe dou meu companheiro Tem uma pá de marido Que tá perdendo dinheiro Botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Botei, botei E eu botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Botei, botei Eu botei minha nega no seguro Botei, botei E nunca mais vou ficar duro Botei, botei Eu botei minha nega no seguro